A CIDADE NO BRASIL Guilherme, está tudo bem? Cadê você? A gente tinha uma reunião agora, estou te esperando. A CIDADE NO BRASIL Pô, o que está acontecendo aqui? Espaço absonsa, cadê ele? Ele quem? O que você está falando? O filho da puta vem lá te comendo, porra. Cadê ele? Quê? Cadê esse desgraçado, hein? Não tem ninguém aí! Não tem ninguém aí! Você está louco! Você está louco! Calota, eu te amo! Tchau! Tchau! Tchau!